Bom dia, estou aqui no bairro Castelo, vou apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de dois quartos um banheiro social, temos aqui uma sala ampla, um excelente acabamento aqui temos sanca, temos uma varanda também, vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da varanda aqui mais um pouco da sala temos aqui a cozinha, a cozinha possui armário na parte aqui inferior e superior também ao lado nós temos a área de serviço, a área de serviço possui armário na parte superior aqui mais um pouco da cozinha, aqui os armários vou mostrar para vocês agora os quartos, temos o hall aqui com o banheiro e os dois quartos aqui nós temos o primeiro com armário também planejado aqui um pouquinho da vista aqui temos o banheiro social com espelho, armário, bloco de vidro e aqui temos o segundo quarto também com armário planejado a vista também para frente aqui do condomínio e é isso, se vocês gostaram, venha acessar nosso site, venha conferir a nossa galeria de fotos e a gente se visita e aí e aí